E eu falo galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um videão, mano, estamos de volta. Queria agradecer imensamente todo mundo que mandou aí os comentários de força, Michael. Teve gente perguntando o que que tava acontecendo comigo, pra onde que eu fui e hoje vou contar pra vocês aqui na íntegra, tá bom? Estamos bem, o Tio SKC tá aqui também, Ramos também tá aqui, manda um salve aí, Tio SKC aí, Ramos. Tua salve aí, rapaziada. Aí, ó. Salve, rapaziada. Manos, vamos lá. Você sabe que a Microsoft mandou mensagem pra você também, né? Mandou? Mandando força? Não, ele mandou força. Ah, força? Força, Michael. Ó, o negócio é o seguinte, gente. Depois que a gente vai ficando velho, vai dando uns bizil, tá ligado? Né, SKC? Vai dando uns bizil. Mais riquezira. É, e pra quem não sabe, desde quem tava na live comigo, quem anda na live comigo, sabe que a gente, eu tava andando com uns probleminhas de saúde. E, desde o ano passado, eu precisava fazer o que eu fiz essa semana, né? Uma bateria de exame, é... me medicar certinho, é... né? É mais coisa de coraçãozinho e mente, sabe? Coraçãozinho e mente. Porque o coraçãozinho tava atacando aqui em cima. E, assim, agora nós estamos tudo bem, né? Tomando 200 remédios por dia. Passei por uma semana complexa. A senhora só vai botar algumas fotinhas aqui de eu lá. É... virou um ratinho de laboratório, SKC, sabe? Mas foi bacana, sabe? Foi bacana. Então, eu tô aqui falando pra vocês que, a partir de amanhã, Comidas do Ferro Velho irá voltar, tá? Os dois vídeos por dia vai voltar. Vai ter shorts no canal. É... eu tô muito mais... feliz, né? Porque... de saber que eu vou viver mais alguns anos. Ah, que isso. Pesado, né, SKC? Caralho. Pesado, Eduardo. Pesado. Mas, assim, a gente vai fazer isso ficar muito da hora aqui. E... é nóis, mano. Fiquei cinco dias. É... sendo tirado sangue, fazendo exame. O Oi chega tá fundo, que eu cheguei hoje. Eu já queria gravar o Midas do Ferro Velho, que eu sei que tá muita gente querendo o restante do Midas. Pra ter certeza que segunda-feira vai sair fresquinho. Vai sair Roblox, vai sair todos os jogos que a gente posta. E... é isso, mano. Tem que tomar um cuidado, cara. Oi? Só tem que tomar um cuidado. Fala, qual o cuidado? Não, é que você falou rato. Se o Toninho ouvir isso, ele vai pegar o amanhã, o mosteiro aí. Corre, é, cara. Corre, é. Corre, é, mano. Mas, KC, ele é difícil demais, mano. E, assim, tô muito feliz de estar aqui de volta, tá? Vamos ter muita novidade. É capaz da gente fazer uma próxima... a temporada 2023 de LFS Pro. Tá em vídeo, hein, SKC? Pô, não tem porra de correr. Pior? É. Uma temporada 2023 de LFS Pro. Tem muita novidade lá também, né, SKC? E eu acho que compensa também. Vou usar um pouco mais o volante, fazer exercício físico. E o Microsoft tá de volta, gente, tá? Muito obrigado a todo mundo pela força, pelo apoio. Aqui a senhora Soft vai mostrar algumas fotos que eu mostrei de como que eu tava. A coisa tava séria, mas o que eu posso conversar com vocês e falar é isso. Que a gente tá bem e que a gente vai fazer muitos vídeos e voltar até com o Instagram, né? Porque nenhum Instagram eu tô postando nada. Mas é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. E amanhã tem vídeo maneiro. Valeu. E amanhã tem vídeo.